Política. O nosso, quando eu digo vamos falar de política, você já sabe que ele vai aparecer aqui na tela. Por exemplo, o nosso Daniel Lustosa. Daniel, o governador do estado de João Azevedo participou da assinatura de obras, obras de mobilidade urbana, não foi isso? Bom dia, Daniel. Isso. Boa tarde, né? Boa tarde, Erli. Boa tarde a você de casa. Obras de travessias, né? De municípios aqui da Paraíba. Essa solenidade aconteceu agora há pouco no espaço cultural aqui em João Pessoa. As obras assinadas, né? As ordens de serviço assinadas são investimentos superiores a 130 milhões de reais. Nós conversamos com o governador sobre esse importante investimento que reuniu hoje mais de 80 prefeitos aqui em João Pessoa. Vamos ver. Eita! Esse é um programa importante do governo, lançado recentemente, e que, de certa forma, requalifica as áreas urbanas de todos os municípios. Então, é um programa que, ao todo, entre as obras concluídas, as que estão em execução, as que já estão em licitação e as que nós estamos autorizando hoje, irão beneficiar 137 municípios. Eu tenho certeza que isso faz com que até a autoestima dos próprios municípios se eleve muito. A população tem recebido essas obras com muita satisfação. E o governo investir num momento como esse, de dificuldades que nós passamos, investir mais de 130 milhões de reais só agora nesse lançamento, isso demonstra claramente como o governo do Estado está buscando fazer uma gestão fiscal correta, tendo disponibilidade para investimentos importantes como esse. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essas parcerias que nós estamos fazendo com os diversos municípios, independente de co-partidário, independente de ter apoiado ou não o governador em 2018, independente de ter compromisso de votar em 2022 ou não, não interessa isso, não é a pauta que nós estamos colocando hoje. Nós estamos colocando aqui o interesse da população acima de tudo. E é isso que nós estamos colocando. E eu tenho certeza que esse programa já é um sucesso por tudo que nós já fizemos e continuará sendo de uma forma muito bem recebida por todos os prefeitos que têm interesse, evidentemente, de ver suas cidades cada vez mais bonitas. Olha, está vendo aí? Um terço da população seja de prefeito da Paraíba, estava nesse evento. Muitos deputados, deu para ver ali, né? Mas, inclusive, Aguinaldo Ribeiro e Efraim Filho, os dois que disputam nos bastidores para serem o pré-candidato a senador do governador João Azevedo, eles estavam lá. Estavam de cada um do lado do governador, um de um lado e outro do outro. Na solenidade, governador no meio, cada um de um lado. Aí cada um, como se fosse do lado, eu quero ser candidato. João também, do lado. O Daniel... O governador falou sobre vários assuntos. Só trazer aqui, porque a população está preocupada, está querendo saber em relação ao Réveillon, não é, Erli? Se vai ter festa, se não vai ter festa. O governador disse que hoje vai se reunir com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e as principais prefeituras, João Pessoa e Campina Grande, e vão debater esse assunto até para saber em relação à capacidade, passaporte da vacina. Então, vai ter algum resultado hoje, depois dessa reunião, em relação a esse assunto. E tem polêmica na Assembleia Legislativa da Paraíba. Polêmica! Diga qual, diga, diga, diga! Vamos lá, são dois projetos de lei que foram colocados em discussão pelo deputado estadual Valbo Virgulino, patriota. Eita, lá vem, lá vem, lá vem. Um é em relação ao uso de máscara. O deputado quer que seja desobrigatório tirar a obrigação do uso de máscara aqui no Estado. E outro é para instituir o Dia Estadual do Orgulho Heterossexual aqui na Paraíba. A gente acompanhou a votação da CCJ, que inclusive colocou esse Dia Estadual do Orgulho Heterossexual como uma proposta aprovada na CCJ. Vamos ver agora. 33-24-2021, do deputado Valbo Virgulino. Dispõe sobre a criação do Dia Estadual do Orgulho Heterossexual no âmbito do Estado da Paraíba. Eu devo votar, vou ouvir o parecer da CCJ, tenho que devo votar, favorar, mas digo já ao deputado Valbo que me dispense que eu não vou. Parecer pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os que concordarem com o deputado, com o projeto do deputado Valbo Virgulino e com o parecer do deputado Evasco Bezerra, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Eu não vou, meu, para que fique claro, eu não vou nem a um nem a outro, viu, deputado Adilson? Você não está rindo aí? O assunto é batido até com um tom de risada, né, do relator Hervas Bezerra, também do presidente da CCJ, Ricardo Barbosa. E aí a justificativa apresentada pelo deputado Valbo Virgulino é para que a população, no caso dos heterossexuais, tenham a liberdade de manifestação e demonstrar seu orgulho em ser heterossexual. Ele fala isso diante de um cenário em que muitos homossexuais são discriminados, às vezes até mortos, né? A gente não vê aí casos de heterossexuais que foram assassinados porque estavam demonstrando ali a sua condição, mas o deputado entra dentro do conservadorismo, né, dentro do eleitorado ali, tentando dar um aceno. Enfim. Por que não lança o projeto de orgulho ao respeito ao próximo? Pronto, resumir a todo mundo, né? O dia do respeito ao próximo, de respeitar o próximo, se você respeita o próximo, você respeita religião, credo, opção sexual, dia de respeito ao próximo. Pronto, resumo tudo isso. Esse projeto de lei passou na CCJ, vai agora, vai ter muita discussão no plenário. Em relação à máscara, a desobrigar o uso de máscara aqui na Paraíba, não passou na CCJ, então já foi eliminado por ali. É. Até mais. Vamos aguardar a próxima. Eita, tu te preparo, viu, bichinho? Essas canelas vão secar, já é sequinha, mas vai secar porque a política vai pegar fogo daqui pra frente. Quem vai com o João, quem vem com o João, pra quem o João foi. Eita, muagem, eu sei de tanta coisa. Viu, Daniel, também eu sei de um bocado de coisa, de umas pó e vinha que o povo manda pra mim no Instagram. Sei de quase tudo.